A CIDADE NO BRASIL Tem um cara de velho? Obrigado! Nenhum animal quer ficar trancado? Joguei a minha vida fora! É sexta-feira. O aluno tem que levar o bichinho da sala pra casa. Essa é a minha chance. Tá maluco? Eu saio com uma dessas crianças. Eu escapo. Aí eu vou viver de verdade. E agora? Bela mãe do Godzilla! O que foi isso? Você sabe falar? Não! Você falou... Por favor, ninguém pode saber! Por que suas mãos estão molhadas? São naturalmente úmidas. Tá falando com ela. É sobre compartilhar meus 74 anos de sabedoria pra ajudar essas crianças com os problemas delas. Me acham esquisita. Garota, eles nem te conhecem. Nós vamos nós? Aguenta aí. Leo! É o primeiro? Geralmente ficam na frente. Mas tá legal. Você tá crescendo. Não, não, não. É o meu pai. O que tem de tão especial nesse... Hapture? Não acredito que você fez isso, Leo. Isso não vai acabar bem. Isso é um pedido difícil, mas esses são os melhores anos. Acredite em mim. É inacreditável! É inacreditável!